Casium pode ser transmitido pelo beijo e pela saliva? Não, casium não pode ser transmitido pelo beijo e pela saliva, não se transmite de pessoa para pessoa. Na verdade o casium é o resultado do acúmulo de restos de alimentos em pequenos orifícios encontrados em alguns tipos de amígdalas. Esses restos de comida é a própria descamação da mucosa que recobre a amígdala, entram em decomposição e apodrecem nesses espaços. Assim surgem os casos amidalianos que são pequenos pontinhos ou bolinhas amareladas ou esbranquiçadas depositadas nas amígdalas. Apesar de ser confundido com o pus, o casium não possui pus na sua composição e não provoca infecção de garganta. Na maioria das vezes, mas causa mau hálito excessivo que pode interferir de forma bastante desagradável na vida pessoal e social de quem o possui. Para tratar adequadamente os casios, consulto médico otorrinolaringologista. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde.